Segunda colocação no Campeonato Mineiro, ataque de bem com a vida, mas a defesa são 11 gols sofridos em 6 partidas e tem gente do setor defensivo que está levando para o lado pessoal. Eu já larguei, eu acho que quantas vezes, já fui vaiado, tenho o que, dois anos aí, e eu já falei aqui que quando ganha ninguém fala nada, quando perde a culpa é só minha, eu queria saber que culpa que eu tive nesse jogo, né? Acho que eu tive culpa como todos os jogadores tiveram, todas as equipes, mas vou continuar trabalhando, fazendo a minha parte, tive a oportunidade de entrar dentro de campo, entrar e procurar ajudar a equipe sair vitoriosa. E se no Galo Zaguira é contestado, tem gente por aí de olho. Há boatos de que o locomotivo da Rússia estaria interessado nele, mas... Não tô sabendo de nada, pra mim não chegou nada, não sei se chegou na diretoria, mas se tiver alguma coisa, né? Tá nas mãos do Calil. Apesar de tudo... Tô feliz, lugar onde eu fui criado, tenho muitas amizades aqui, tô muito feliz.